Olá queridinhas, é o Titidinho Stop das Galáxias, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu vou reproduzir aquela receita do macarrão do TikTok Então se você quiser ver, né, se eu consegui, se ficou bom, se vale a pena Continue assistindo o vídeo de hoje que eu vou te mostrar um pouquinho Mas antes de começar com o passo a passo, te mostrar pra vocês tudo que vai acontecer no vídeo de hoje Já quero te pedir pra se inscrever no canal se você for novo, se for novo E também ativar o sininho pra sempre que eu postar um vídeo o YouTube te avisar Então não vou enrolar muito, let's go, pra esse preparo que eu tô ansiosa Porque eu já vi tantos vídeos, inclusive, se vocês virem um vídeo assim por lá Comenta aqui embaixo, deixa na arroba da pessoa pra eu ir lá conferir e reproduzir em outro vídeo aqui pra vocês Então vamos ver se essa é uma receita pra gente de verdade Tchau! 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 Por enamorarme No lo queria ser Dios esa mujer Te rompia partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Perdón por enamorarme No lo queria ser Dios esa mujer Te rompia partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Todas esas mentiras Que te creí Como la que tu eras Para mi Muchas cosas raras Que yo vi en ti Pero estaba ciego Así que seguí Cuando me decías Que yo era tu honey Se notaba Que querías mi money Yo bien loco Diz que ella está pa' mi Pero eso no era así Pero eso no era así Perdón por enamorarme No lo quería ser Dios esa mujer Te rompia partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Perdón por enamorarme No lo quería ser Dios esa mujer Te rompia partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Oye perdón la corazón No vuelve a suceder Yo tendré mucho cuidado Y más con esa mujer Te rompieron y dañaron Con tu inocencia Ahora ya no creo en nadie Solo creo en mi dependencia Todo Porque no es solo a esa mujer Tampoco Me errói el corazón Y yo la de Yo la de Yo me enamore Perdón por enamorarme No lo quería ser Dios esa mujer Entonces Está aquí pronto Voy a cuchar un poco de sal Y vamos a ver Fica gustoso Es práctico de hacer Y solo es básicamente Tomate y queijo Entonces Rapidamente Te rompió Aprovado Quem quise en casa Me dice Se gustó O no Então por hoje É só Foi só recriando Essa receita Espero que vocês tenham gostado Clica muito no gostei Comenta aqui Dizendo Se você já fez Se você fez Conta aqui Depois volta Para contar Se você gostou Não esquece De deixar indicações Aqui de outras receitas De TikTok Para eu trazer Para testar aqui E é isso Super beijo Vim com Deus E bye Bye